Bom dia, galerinha! Bom dia, nada, né? Já é quase meio-dia. Aí eu tô tomando, comendo uma roupa aqui pra dar aquela tapeada. E bora carregar o piso, né? Aqui é onde a gente tira as tampas, os meninos ali tiram as tampas. A gente vai lá, carrega, pesa e depois volta aqui, põe a tampa e tá liberado. É vapt-vapt aqui, bem rapidinho. Terminando ali, eu já vou entrar. Já fui lá marcar a placa, voltando pro caminhão. E, gente, já pedi uma porção de batata, porque já é meio-dia, né? Então eu quero comer. E eu pedi uma porçãozinha de batata, daqui a pouco a mulher vai entregar. Refruzinho eu tenho. Vocês sabem o que significa quando o caminhão tá assim, ó, com a lona, né? Isso se chama fio dental, quando o caminhão fica assim, ó, com a lona. Aí a gente faz isso pra carregar, né? Paletizado. Porque daí carrega por aqui e pro outro lado. Caminhão de madeira que fica assim, às vezes. Porque a madeira vai vários pauzinhos assim. Algumas horinhas depois, já estamos aí carregadinha, né? Carregadinha de piso chique. Se a tua casa tem piso chique, pode ser que foi eu que carreguei. Olha aí, gente. Só coisa de primeira. Sabe aqueles porcelanato top? Então, é isso aí que eu tô carregada. Meu bebê doentinha. Vamos aguardar aqui e colocar as tampas, né? E já estamos enterrado. O carregamento é só o ouro, né? Bem rapidinho. Vamos guardar ela ali. E vamos aguardar mais um pouquinho. Tá tudo enlonadinho. Então, vamos ligar o cargueiro. E partiu, né? Viajar. Ainda vou parar em casa. Tá no meu. Vamos passar aí pra primeira. E sair devagar, ó. Então, hoje eu descarreguei. Carreguei praticamente no mesmo dia, né? Que bom. Vou sair daqui, galera. Notinha na mão, né? Prontinha pra viajar. Mas primeiro tem que passar em casa. Pra pegar as roupas. Fazer o mercado rapidão. E sair aí mais um centro do dia à noite. Como eu moro aqui em Santa Catarina. Então, pra me sair eu tenho que passar em Floripa. Eu gosto de sair à noite. Porque não tem como passar Floripa durante o dia. Por causa do trânsito, né? Gasta muito óleo pra ficar em engarrafamento e tal. Tem que cuidar um pouco a faixa aqui. E pegar essas obras. Eu, quando vou num lugar, né? Eu já vim aqui outras vezes. E eu tenho sempre que ligar o GPS. Porque eu me esqueço. Pra me gravar eu tenho que ir muitas vezes. Muito. Mesmo aqueles rodanel de Goiânia lá. Aquelas coisas assim que é cheio de rotatória. Daí mesmo tem que ligar. Porque eu não sou muito de gravar, não. Eu tenho dificuldade em gravar os lugares. Ontem foram as lavouras de arroz. Hoje é a economia do piso. Cada região, né? Tem o seu polo econômico. Aqui essa região de Criciúma é o polo do piso. Cerâmica, porcelanato. Antes de chegar aqui tem umas cidades. Que é Sangão, Morro da Fumaça. Aí é o polo da telha. Nossa, tem muita telha. Aquelas bem bonitas, coloridas. Tijolo. Pode ver que até o nome é Morro da Fumaça, né? Porque telha e tijolo é feita daquelas fornalhas antigas. Que sai fumaça. Então o nome diz ao produto, né? O nome da cidade. É, galerinha. Mudando aqui de assunto. Os pneus do Truque do G380. Eu achei assim, ó. Ai, tá ruim. Vai mais umas viagens. Gente do céu. Já tem que trocar. Tá todo estourado. Quando eu chegar em casa eu vou mostrar pra vocês. Tá horrível. Não dá pra fazer nem mais uma viagem com aquilo. Ter caminhão é igual uma montanha russa. Um dia a gente se sente rico. No outro a gente se sente pobre. Porque quando a gente recebe o frete. Nossa. Muito dinheiro. Aí depois começa a vir a manutenção. Um monte de coisa. Gente, parece que não vai dar conta. Parece que não vai ter fim, sabe? É muito esquisito isso. Vou acelerando aqui até chegar na minha cidade. Tubarão, né? Que lá eu vou fazer as compras pra viagem. Pra sair mais a noitinha. Tô igual coruja já. Então, galerinha. Já fiz as minhas compras. Tô arrumando as coisas todas aqui na geladeira. Bastante suco vou levar nessa viagem, né? Vou levar um refrizinho também. Uns energéticos, mas bastante suco. Água. Comprei linguiçinha. Que vai estar aqui, ó. Esse frango aqui, ó. Eu comprei pra fazer com... Tipo um omeletezinho. Botar frango. Linguiçinha. Pra ficar na estrada. Bastante coisa pra mim comer. Então, vou arrumar tudo aqui, gente. E vou acelerar. Seguir viagem, né? Rodar aí um pouco. Pra passar floripa e tal. Agora à noite. Pra não gastar óleo, né? Porque de manhã gasta muito óleo. Vou ficando por aqui. Vou acelerar, né? Então, vou guardar aqui bem rapidão. Um beijo. Até mais. Até o próximo vídeo. E tamo junto, né? Agora foi o carregamento do piso. Então, vamos partir aí pra entrega. Beijão. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.